Loja Estética Quem curte o programa Estética na TV, compra na Loja Estética Medicatriz, dermocosméticos de alta performance com resultados desde o primeiro toque Ibramed, equipamentos de última geração para sua clínica de estética Shopphysio, a maior loja de saúde do Brasil Curso Online, como atrair clientes na estética Feito para você que quer atingir o topo na sua carreira profissional Acesse www.atrairclientesnaestetica.com.br Começa agora mais um programa Estética na TV Sempre levando temas muito relevantes para todos os profissionais aí da área da estética E nesse final de semana nós estivemos junto com a Ibramed lá na Feira Estética E fizemos alguns vídeos bem bacanas, você deve ter curtido lá no Facebook do programa Estética na TV Fizemos o vídeo do Pump, que fez um grande sucesso Também o vídeo lá da criolipólise, o lançamento incrível da criolipólise de contraste Da Ibramed com preço imperdível Agora você vai poder ter a sua criolipólise E se você quiser comprar em até 24 vezes Você pode acessar o site do nosso patrocinador Que é a shopphysio.com.br Fala que você viu no programa Estética na TV E se você tem uma empresa, seja lá de cursos Ou de cosméticos, de eletroterapia Você pode anunciar aqui conosco No programa Estética na TV Entre em contato com certeza A gente tem um alcance mundial Mais de 20 países e também Aqui em todo lugar do Brasil E você que é profissional Quer receber as novidades do programa Estética na TV Em primeira mão? O pessoal aqui já recebeu Lá no WhatsApp Sabe qual que é? 11-96919-3299 Basta apenas que você mande o seu nome A sua cidade, a sua profissão Nós cadastramos e a partir daí você começa a receber As novidades do programa Estética na TV Em primeira mão Lembrando que a gente não tem grupo Não fazemos grupos de estética Apenas informamos a vocês As novidades que estão vindo Ao programa Estética na TV Agora a gente tem um intervalo breve Para um recado de um dos nossos patrocinadores E já a gente volta com o nosso tema central Que hoje é muito importante E eu aproveito para pedir a você Que convoque todos os amigos Para participar deste programa No dia de hoje Que pode aí estar definindo o futuro da sua profissão Um grande abraço E rapidinho a gente volta Quero uma dica para um clareamento rápido Seguro e indolor Para aquelas hipercromias chatas de tratar O Clare Visage da Miticatriz Traz resultados incríveis Em quatro sessões Um clareamento de alta performance E com uma tecnologia exclusiva Tenha um diferencial em sua cabine E conquiste mais clientes E o pessoal já está aqui no chat do YouTube Você que está assistindo A gente está ao vivo no Facebook Do programa Estética na TV No site esteticanatv.com.br E também no YouTube Do programa Estética na TV Para participar ao vivo Eu recomendo que você clique no link aqui E vá direto para o YouTube Que lá tem um chat Onde a gente centraliza todas as perguntas Então é importante que você vá lá para o YouTube Eu queria dar um abraço para o pessoal Mas antes de dar um abraço para o pessoal Deixa eu dar um oi para o meu convidado Que veio lá do Rio de Janeiro Só para fazer o programa Estética na TV É o Luiz Que está aqui Está muito empenhado, hein Luiz? Na causa contra o ato médico Obrigado, Cristiano Na verdade A gente começou a fazer essa mobilização Já na primeira vez Há mais de dez anos atrás E agora com essa novidade A gente começou a mobilizar E você comprometido Com a estética no nosso país Me convidou E eu não pude negar De estar aqui hoje E poder defender E levar essa informação Para toda essa classe Porque a gente sabe Que é preciso levar a informação E você tem esse comprometimento Está de parabéns E obrigado pelo convite Mas você pagou alguma coisa Para estar aqui? Não Eu paguei, né? Eu paguei E quem pagou Para você vir para cá? Eu Você é do seu bolso, né? Então, ó Você vê o comprometimento também Do rapaz Que arcou do seu bolso Para vir lá do Rio de Janeiro Passagem de avião Alimentação Hospedagem Tudo mais Para estar aqui Falando sobre esse tema Então, acho que você deve Ir compartilhar Convocar Chamar as amigas Para ouvir Porque se ele está aqui É porque o assunto É realmente muito sério Não tem, assim, o interesse De vender nada, né? A gente não está vendendo nada aqui Então, é porque realmente O assunto é sério E parabéns pelo seu engajamento Aí que a gente notou Nas mídias sociais E a gente vai falar sobre tudo isso Quero pedir Desculpa de antemão Porque está vendo Que a minha voz está alterada, né? Eu não estou bem da garganta Não sei por quê Mas hoje a garganta não está tão boa Mas dá para falar Então, vamos lá Um abraço para Maria Ribeiro Cíntia Nunes A Ana Machado Alana Cristina Bogo Lenise Zanella Está sempre com a gente Keila Marques O Jefferson Vasconcelos A Larissa Campos A Gabi Polly A Jana Dulcinea Fátima Fernanda Oliver E todo o pessoal Que está mandando aqui Já pode ir mandando As suas perguntas E a audiência está crescendo Graças a você que está compartilhando Tivemos lá um número expressivo No evento do Facebook, né? Então vamos que vamos aí Porque é um assunto de extrema importância Não deu para assistir hoje Não tem problema Assiste depois Importante é você compartilhar esse vídeo E mobilizar os colegas Principalmente A gente estava conversando sobre isso, né Luiz? Sim Os acadêmicos, né? Aqueles que estão se formando ainda É muito importante também Que eles tenham essa visão E também agradecer as pessoas que nos ajudaram Também a Cristiane Rocha Sim, eu vou depois citar no final As pessoas Na verdade O que a gente vai falar hoje É sobre o ato médico E me preocupa muito Eu há mais de 10 anos Ou 15 anos Eu trabalho só com a estética Voltado para esse segmento E quando eu me deparei novamente Com esse ato médico Eu me preocupei Bastante E é por isso que a gente está aqui Então os acadêmicos Os alunos De cursos Enfim É importante que todos eles Escutem o que a gente tem para falar Até o final A gente vai falar coisas no final Que é muito importante Por isso é importante ouvir todo o programa Porque Nós vamos falar de coisas Que ninguém abordou ainda Eu venho acompanhando todos os vídeos E queria agradecer e parabenizar Todas as pessoas que criaram vídeos Mobilizando Na verdade Nesse momento A gente não pode ter nenhum tipo de capricho Capricho não cabe nesse momento Nós temos que ter É união É força É participação de todos E eu acho que é isso Que vem acontecendo Então parabenizar as pessoas Que compartilharam esse vídeo Mas tem uma coisa Que ninguém ainda falou Né E que me chama bastante atenção E eu vou estar hoje No final Até o final do programa A gente vai tocar nesse assunto E alertar E esse alerta vai Para todas as pessoas Que trabalham com cosméticos Inclusive As empresas Que também trabalham com cosméticos É muito importante Elas poderem ouvir E saber o que está acontecendo Consultar Se quer Os jurídicos dela Para elas poderem Nos apoiar Ainda mais Nesse movimento Contra o ato médico Agora me diz uma coisa Quais são as classes A gente vai falar O que é o ato médico Você vai discursar um pouco Sobre tudo isso Mas quais as classes Que estão empenhadas Contra o ato médico Bom Se eu for falar aqui Eu posso correr o risco De esquecer alguma delas Mas a gente tem algumas Que são muito prejudicadas Né Na verdade Todas que não são médicos São prejudicadas Tira o médico Todas as outras São prejudicadas A gente tem Até o tatuador Né Todos Bolou um videozinho De charge Do tatuador Né Sim O médico Tatuador E eles também Estão muito empenhados Nessa causa Na verdade Os tatuadores Eles têm uma coisa De muito bom Que eles são unidos Mostraram isso Portanto a senadora Até se pronunciou Para os tatuadores E os profissionais Da saúde Ela não se pronunciou E eu acho que é isso Que a gente está aqui hoje Tentando mobilizar Essas pessoas E tentar levar Esse conhecimento Aí Tá Então vamos lá O que é o ato médico O que ele interfere Na vida do profissional Da área de saúde Bom O ato médico Ele começou O papel dele Era regulamentar A medicina E todos nós Somos a favor Que todas as áreas Sejam regulamentadas Nós não somos Contra Ao ato médico Isso é muito importante Na verdade Nós não somos Contra ao médico E sim ao ato médico Que está agora Até porque a gente Precisa do médico É Sim Exatamente Todos nós E é uma coisa Que é importante A gente citar agora No início É que A gente Esses dias Eu vim recebendo Críticas Injúrias Enfim O pessoal Baixou o escalão Na minha pessoa No meu perfil Do facebook E eu entendo Que nem todos os médicos Estão se pronunciando Dessa maneira É um grupo Que está movimentando Que tem interesse Com que o ato médico Vem Então O ato médico Ele Entrou Em um projeto de lei Já no ano 2000 2002 Mais ou menos Em 2013 Foi regulamentada Passou no senado Passou na câmara Dos deputados E a presidenta Dilma Ela Sancionou a lei Vetando Dois artigos Que salvou A nossa classe Eu falei aqui Eu não vou falar Eu não sou político Não sou a favor De nenhum partido Mas se tem uma coisa Que a presidente Fez de bom Foi vetar Esses dois artigos Que salvou E permitiu A gente estar aqui hoje Trabalhando E movimentando Esse mercado A presidente Foi afastada E voltou O pesadelo Você não é petista Não tem partido Não tem partido Não votou na Dilma Não tem partido Eu tenho partido A estética É isso que eu luto É o nosso É o nosso partido É pra isso que nós estamos aqui Então assim É importante lembrar Algumas pessoas Que eu vim conversando Cristiano Falam assim Ah Isso não vai passar Relaxa Isso não vai acontecer Bom Eu quero falar pra vocês Que esse mesmo projeto Passou no passado Passou no senado E na câmara Dos deputados Por que que agora Não vai passar Em 2013 Ele só foi brecado Pela Dilma Pela Dilma Exatamente Então quem disse Que agora Isso não vai acontecer Então Me preocupa muito Me preocupa mais ainda Sabe A tranquilidade Dos profissionais Desse segmento Não são todos É claro A gente tem Algumas pessoas Que estão se dedicando Botando a cara a tapa Estão realmente Tomando crítica O pessoal está caindo Em cima deles Alguns médicos Estão caindo em cima Como vocês podem ver Na própria publicação Que você fez Estética na TV Eles realmente estão criticando Estão caindo de pau Em cima da gente Mas eu quero dizer Que Isso só me fortalece Isso me dá Mais força ainda Todos os dias Alguém me manda Mensagem De bom dia Continue lutando Pela gente E queria agradecer Todas as pessoas Que mandam mensagem Para mim Me agradece E isso me dá Muita força Inclusive de estar aqui Hoje Lutando por essa classe Que está abandonada Show E vindo do Rio de Janeiro Só para isso Eu pensei que você vinha Para a feira E tudo Não Veio só para o programa Estética na TV Então a gente Reconhece Realmente Você está Muito comprometido E graças a sua luta A gente viu você Nas mídias sociais Acabou Te convidando Porque Esse programa aconteceu Sabe por quê? Por causa de uma tela Espectadora Que me perguntou No Facebook Se eu não ia tocar No ato médico Eu não tinha pensado Em falar sobre isso Eu nem tinha noção Da gravidade que era Isso Mas a partir do momento Daquela solicitação Eu falei Eu preciso ver sobre isso Fui atrás E encontrei você E que Graças a Deus Está aqui hoje Para a gente Tirar todas essas dúvidas Mas vamos supor Vamos imaginar Que amanhã O nosso presidente Sancione essa lei E passa no Senado E tudo mais O que vai acontecer Com esteticista Fisioterapeuta Tatuador Dentista O que mais? Biomédico Biomédico O que vai acontecer? Farmacêutico Nutricionista O que diz a lei? E o que vai acontecer? Existem alguns artigos Se você me permitir ler Que eu quero Bastante bater E criar a atenção De todos vocês Presta tanta atenção Agora Que ele vai ler os artigos Aproveita e compartilha O programa Curte Chama os amigos Marca o amigo Para assistir também Bom Na verdade Esse projeto de lei PL 350 2014 Da senadora Ele visa mudar Dois artigos Um deles É Formulação Do diagnóstico Nosológico E respectiva Prescrição Terapêutica O que é nosológico O que é nosológico? Bom Dos anos Sabe mais Do que esses profissionais Não tem como É difícil Poder entender Você fala eles todos juntos Cada um na sua Exatamente Então a gente Teoricamente Pega um especialista Que é o fisioterapeuta Ele é especialista em fisioterapia O biomédico O esteticista São profissionais Que estudaram somente isso E eu substituo agora Pela prescrição Do tratamento E diagnóstico Do médico Ou seja As outras profissões Vão acabar É isso Literalmente Ninguém vai fazer faculdade Ou vai estudar Para poder Hoje você é livre Hoje nós somos livres Cristiano Nós somos livres A escravidão Já acabou Há muito tempo É inadmissível Que uma coisa dessa Está acontecendo No Brasil Na era digital São coisas Que não entram Na minha cabeça Então Eu acho que é muito importante Que a gente entenda A gravidade Dessa Desse projeto de lei E Que a gente Tem que lutar A gente vive num país Que a democracia É o nosso pilar E nós temos que Lutar pela nossa liberdade Ou Vamos ficar Aprisionados Desses profissionais médicos Agora para entender melhor Eu queria Fazer uma questão Vamos supor Uma profissional de estética Ela não pode mais atender a isso? Não Ela vai poder atender Até porque Os médicos Eles não querem trabalhar Como esteticista Eles não querem trabalhar Ah, que justo Como tatuador Aham Eles não querem isso Na verdade Não querem Nem tem tempo Para isso Essa é uma realidade Quando você compara A Organização Mundial da Saúde Falou Há uns dois anos atrás No último levantamento dela Que Existe Para cada médico Mil e oitocentas pessoas Quando você vai Para o Nordeste Não tem médico A população De um modo geral Vai fazer um atendimento No SUS Demora Noventa dias Você imagina agora Para atender na estética Demorar noventa dias Porque tem que passar no médico Isso é uma coisa Antes dele ter que passar no médico Para ir para o esteticista Para ir para o esteticista Porque é ele que dá A prescrição É o médico que vai Prescrever o que tem que ser Não E vai dizer o que tem que fazer Aham Entende? Então assim Para os profissionais Se ela não tem amigo médico Ela está ferrada É isso? É Mais ou menos Eu sou leigo Estou tentando entender Junto com o pessoal É mais ou menos isso Isso é muito importante É o QI Vai ter que ter o QI Teoricamente Hoje nós somos livres Apesar de sermos especialistas Nós somos livres Agora A gente vai precisar de um médico Ver qual é a necessidade Daquele paciente O cliente Como você queira chamar E ele vai dizer Para esse daqui Você vai fazer isso Desse jeito E daquele jeito Pronto E é claro Que Hoje o que você ganha 100% sozinho Uma parte vai para o médico Hoje o que você ganha sozinho Uma parte vai para o médico Se já estava difícil Você paga imposto IPI E agora estão vindo Com um outro imposto Agora vai vir o imposto do médico A taxa do médico A taxa do médico Porque Hoje eu não pago Hoje Imagina você ter que levar Um médico para a sua clínica Para o seu centro de estética Para o pessoal de micropigmentação Uma profissão que vem crescendo tanto E parabéns aos micropigmentadores A liderança dos micropigmentadores Gravando vídeo Caindo dentro Imagina agora Você ter que colocar um médico E aí não se sabe Que a lei Ela está tão O projeto de lei Está tão Aberto Que não se sabe Se não dá para interpretar Da maneira que Ou vai ter que ter um médico No local Ou não Ou ele vai lá E só vai prescrever Ou ele vai supervisionar Como é que vai ser isso A gente não consegue entender Então o projeto de lei Que na minha opinião Está mal formulado Que na minha opinião Não foi consultado Todos os outros profissionais Que deveriam ser consultados É isso aí Eu estou muito feliz Porque a audiência está muito boa A audiência está bacana E assim É o que eu sempre prego Para os profissionais Eu não gosto de política Quem me conhece Sabe que eu não gosto Mas eu acho Que um assunto desse A gente tem que abordar E a gente sabe Que sobra Até para mim Que sou apresentador Eu sou uma pessoa Que transmite informação Sobra O último programa político Que teve aqui Eu recebi um e-mail Bem assim Considerável Mas enfim Eu sou um propagador De informação E eu acho Que esse é um assunto Que tem que ser divulgado Porque Até o programa Vai acabar Sim Os médicos não vão querer Me assistir Na verdade Então a gente tem que Lutar E cada um lutar Então Se o micro Do Big Mindador Está fazendo a sua parte Gravando o vídeo O esteticista O dentista também Tem uma série Tem uma série de lideranças Tem que fazer também Todas as outras Todas as outras É ficar fácil De a gente poder É mais fácil Falar Então se eu quiser Vamos supor O cara se dentou Aí ele vai fazer A fisioterapia Ele tem que passar Primeiro para o médico O médico vai indicar Exatamente E o fisioterapeuta Vai apenas Executar Executar Exatamente Ele não vai poder O fisioterapeuta analisar Não Eu acho que você precisa disso Eu não sei os nomes Que existem Mas Não O médico Ele vai ser só um Um pão mandado do médico É Vai ser um É isso É um funcionário do médico Isso O médico vai O médico é muito bom Ele sabe lá As coisas dele Mas ele não sabe De fisioterapia Eu imagino Dentista então De dente Imagina agora Antes você poderia Ir no dentista direto Agora como é privativo Com a invasão Da derme e epiderme Você precisa primeiro Ir no médico Derme e epiderme Vamos falar disso Você comentou comigo O que que atinge Você falou o negócio de derme e epiderme Tudo que é derme e epiderme O médico Vai monopolizar Tem um outro Tem um outro aí Tem uma outra aí Que é muito importante Tem uma série de alterações Alguma atinge indiretamente Outras não Eu não vou adentrar em todas Senão a gente precisaria De uns três programas Para poder falar Mas existem duas Que realmente Atingem a nossa profissão Uma delas é A invasão da epiderme E derme Com uso de produtos químicos Ou abrasivos Bom Quantos profissionais hoje Da área da estética Não utiliza produtos químicos Não conheço Todos 100% Utiliza produto químico É 98% Vai Nenhum outro que não usa Bom E os abrasivos Todos Mas Produto químico é? O cosmético é um produto químico? O produto químico é todo aquele Que sofreu uma alteração química Ponto Não é natural Eu não conheço nem nada Que seja natural Quase tudo que eu conheço É produto químico É A interpretação Que tem que ser feita aqui É uma coisa Ela vai muito mais Além do que Dos profissionais Pensa bem Eu queria a atenção de todos vocês Agora Nesse tema A invasão da epiderme E derme Com uso de produtos químicos Passa a ser exclusivo do médico Ou seja O esteticista O esteticista não vai poder trabalhar O tatuador não vai poder fazer isso Não é uma questão que ele precisa de uma prescrição do que tem que fazer Ele não pode mais fazer Passa a ser exclusivo O biomédico Ninguém vai Rompe a epiderme Passar um esfoliante no rosto Rompe Não vai poder mais fazer Ou seja Acabou a profissão Esse assunto é muito sério Você que está na universidade Fazendo o curso Se você não lutar Agora E nós vamos falar no final O que tem que ser feito Ficará impossível Você Todo o dinheiro que você investiu Jogou no lixo E a gente sabe Aí a importância E a gente sabe Tem pessoas que Juntam o que não tem Para fazer um curso Fazer uma faculdade Poder estudar E a gente sabe A luta dessas pessoas Então O que eu estou aqui hoje Alertando é que Se esse projeto de lei Vier à tona For sancionado E lembrando Que ele já passou Uma vez pelo senado Já passou uma vez Pela câmara E eu não sei O porquê Que ele não pode passar Na minha opinião Ele vai passar Nas duas casas A única possibilidade De isso não acontecer É a gente se unir Todas as classes Todas as classes Contra o ato médico Eu acho que esse É o ponto X Bom, voltando aqui Na questão da epidermia Tem uma interpretação Que é muito importante Invasão da epiderme Derme passa a ser De uso exclusivo Do médico Bom A gente sabe Que tem profissionais Da área da estética Os biomédicos Enfim Os hidroterapeutas Também trabalham na área Que vendem cosméticos Home care Para os seus pacientes Correto? Vende home care Bom, se esse produto Home care É um produto Que rompe a epiderme Atinge a epiderme Logo Rompe Você quer dizer Ele ultrapassa a camada Não vai poder mais utilizar Concorda? A não ser que o médico Prescreva E o médico Prescreve Cosmético Ou ele prescreve Produtos Farmacêuticos Na minha opinião Existe uma indústria Por trás desse projeto Que tem o maior interesse E eu acho que é isso Que eu estou alertando aqui A coisa está muito mais séria A possibilidade Inclusive Das empresas De cosméticos Todas Virem à tona Vai acabar Ai é grave É grave Mas vamos lá A gente vai partir desse programa Mais uma inovação do programa As pessoas vão poder participar Pelo Pergunta em áudio Pelo WhatsApp Não adianta mandar agora Que a gente Já pediu antes do programa Mas quem mandou A gente vai passar Então a gente passa no segundo bloco Alan? Ou pode passar Quer passar agora? Vamos passar a pergunta Do nosso telespectador Então já fica atenta Nos próximos programas Que a gente vai ter Essa possibilidade Da sua participação Com perguntas Tem muita pergunta chegando aqui Eu vou tentar responder algumas Mas como o bate-papo Está Nesse ponto Eu vou deixar mais para o final Tá? Até a gente entender Eu também quero entender isso aí Também quero entender Vamos passar a pergunta? Vamos lá Escuta bem Oi Cristiano Boa noite Tudo bem? Meu nome é Gislaine Saran Eu sou esteticista Aqui de São Paulo Então Eu sou formada Em tecnóloga estética A minha pergunta é O que vai acontecer Com o nosso certificado Nosso diploma Que a gente estudou para isso Se caso esse ato médico For aceito E o que a gente pode fazer Para se respaldar Contra eles Um beijo A pergunta é da Gislaine Da Gislaine Gislaine Participando aqui Pelo áudio É só adicionar 11 96919 3299 E mandar a sua pergunta Bom Gislaine Parabéns pela participação O pessoal de São Paulo Está muito empenhado Parabéns para todo mundo de São Paulo Bom Essa questão de ter o certificado Poder trabalhar Uma coisa é uma lei Outra coisa é um diploma São coisas diferentes Nem A estética Ela não tem um conselho Mas nem a fisioterapia Por exemplo Que tem um conselho Consegue Ter uma supremacia Em cima de uma lei Então uma lei Ela é soberana Então se essa lei Vier à tona For aprovada E sancionada Pelo presidente da república Teoricamente Por mais que você tenha diploma Por mais que você tenha tudo Você não vai poder Exercer Se caso Vier a exercer Você terá Vai estar fazendo Exercício ilegal da profissão Porque essa profissão No caso de fazer O uso de produtos químicos É privativa dos médicos Seria né Se caso passasse Exatamente A lei Mas não vai passar não Porque eu tenho fé É Esses profissionais vão se engajar Sim Ela fez uma outra pergunta Que é O que pode ser feito No final Eu vou falar O que deve ser feito O que pode Nós temos obrigação Todos os profissionais Todos O que a gente vê É que os profissionais O tempo todo Postam a fotinha Ah meu paciente Ficou com não sei o que Meu paciente agora está melhor Olha que sobrancelha bonita Olha que limpeza de pele bonita E alguns profissionais Que eu tive conversando Eu falei assim Ah não tenho tempo Ah estou com pouco tempo Bom Eu quero dizer para vocês Que Hoje você está sem tempo Mas se você não se doar Pelo menos uma horinha Do seu dia Nessa causa Você vai ter muito tempo No futuro Se essa levia é a tona Pode ter certeza disso Agora a gente vai para o intervalo Eu já vou separar Algumas perguntas aqui Para fazer para você E a gente já volta Para debater mais Fica aí até o final Porque o Luiz vai falar O que você tem que fazer E quais providências Você tem que tomar E tudo mais Aproveita para compartilhar Chamar as amigas Postar nos grupos Que é um assunto importante Para você Para o seu futuro profissional Um abraço E até daqui Alguns minutinhos Curso online Como atrair clientes Na estética Feito para você Que quer atingir o topo Na sua carreira profissional Acesse www.atrairclientesnaestetica.com.br A Shop Physio Pensando melhor em atender você Reformulou totalmente o seu site Que ficou muito mais ágil Inteligente E intuitivo Visando maior comodidade Você pode acessar a nossa loja virtual Em qualquer dispositivo mobile Através do seu smartphone Ou tablet E não basta ter uma loja bonita A Shop Physio está aumentando O seu número de produtos Para garantir que você Seja melhor atendido Também contamos com lojas especiais Como a IbraMed Ao adquirir um produto da Shop Physio Você está adquirindo também A garantia de um produto de qualidade Workshops Palestras Consultorias E treinamentos Tudo isso Para garantir melhor uso Do seu equipamento E essas facilidades Você encontra No topo do nosso site Toda a nossa loja Está integrada Com as nossas redes sociais Para você não perder Nenhuma novidade Da Shop Physio Todas essas novidades Você confere em www.shopphysio.com.br Acesse o nosso site www.shop.com.br Se inscreva. 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 Então, o pessoal da acupuntura tem feito contato comigo através do nosso grupo, que é o não-ato médico, e vem se pronunciando, se posicionando, se mobilizando. Na verdade, de todas as classes, é o que mais toma pancada aí fora, o pessoal da acupuntura. Por quê? Porque agora toma pancada duplamente, tanto pela regulamentação da acupuntura, quanto também agora pelo projeto de lei que volta a assombrar. E, com certeza, se isso vier, não tem como colocar uma agulha sem romper algumas camadas da pele. Então, não tem como. Vamos juntar o pessoal da acupuntura para a gente poder lutar nessa causa. Foi no audiólogo também? Todos eles. Todos, né? Todos eles. Educador físico? Então, o pessoal da educação física, teoricamente, é importante a gente poder falar sobre isso. O pessoal da educação física não chega a fazer procedimentos diretamente. Mas, com relação à prescrição do procedimento que tem que ser realizado, atividade física, não tem uma coisa clara, sabe? O projeto de lei, ele não diz nem que sim, nem que não para o educador físico. E para as outras profissões também. O que pode acontecer é interpretação da fiscalização. E aí, normalmente, a fiscalização é feita, na sua grande maior parte, por profissionais da medicina. O pessoal da Anvisa, se a gente for fazer um levantamento na Anvisa, com os profissionais das outras áreas que tem, você vai ver que a grande maioria são médicos que estão lá. Então, eles vão interpretar, normalmente, para a classe médica. E acho que vale a causa a ser lutada, sem dúvida nenhuma. Agora, a Gabi Poli está perguntando, falando que ouviu falar que o ato médico já foi indeferido. Não. Bom, indeferido, não. Ele foi vetado dois artigos, na época da presidente Dilma, em 2013, que permitiu que a gente continuasse trabalhando até hoje. Na verdade, em 2014, a senadora Lúcia Vânia voltou com outro projeto de lei para poder colocar esses artigos novamente em pauta. Uau, uau. Vamos aqui para mais perguntas. Esse ato médico também interfere na prática de enfermagem? Bom, a gente tem aí uma grande quantidade de enfermeiros que também estão atendendo na parte da estética. Teoricamente, sim. Na verdade, o enfermeiro, hoje, ele pode fazer, aplicar algumas coisas, enfim, mas que o conselho dele protege, dá essa legislação. Porém, por mais que o conselho crie um regulamento que permita que esse profissional exerça aquele ato, um projeto de lei está acima de tudo e aí nenhum conselho consegue segurar. O pessoal já quer que você passe a página e como faz para votar contra o ato médico. Porque hoje tem quantos votos contra? Então, a gente, quando a gente começou a ter acesso a isso, esse projeto de lei, ele estava engavetado, rolando lá no Senado, e ele estava um pouco tempo atrás, antes da gente começar toda essa mobilização, com 50 mil votos. Hoje, a gente está com 100 mil votos. Passamos dos 100 mil contra o ato médico. E a favor? A favor, se eu não me engano, está 70 em alguma coisa. Não sei quanto está. 7 e meia. 7 e meia. Você vê, você quer que é bom ter um assistente. Assistente perfeito, hein? 76 mil. Bom, é importante, Cristiano, a gente falar, e aí vem a minha maior indignação com vocês, profissionais. É inadmissível eu juntar a classe dos biomédicos, esteticistas, fisioterapeutas, enfermeiros. E aí eu vou listar todos eles aqui. Tira os médicos e vocês estão dentro. Será que a gente tem 100 mil pessoas? Será que a gente tem 100 mil profissionais? Mas não é só os profissionais que podem votar, Cristiano. Qualquer um contra o ato médico pode votar. Então, na minha casa, eu votei. A minha esposa votou. A minha mãe votou. O meu padrasto votou. É claro que eu conscientizei. Expliquei. O cachorro votou. O cachorro não pode votar porque ele precisa de e-mail, de login, não tem como. Mas todo mundo que eu pude conscientizar votou. Então, é importante que vocês hoje, uma das coisas que vocês têm que fazer é conscientizar. Hoje, o brasileiro, através da internet, ele entende do que é, do que não é. Eu não gosto de política, eu não gosto disso. Você gosta da tua profissão? Então, lute por ela. Lute por ela. Convoca os seus amigos. Eu vejo as pessoas que têm grupo no WhatsApp, grupo de não sei o quê, e eu não vejo nenhuma mobilização para salvar a sua pele da sua profissão. Até para a regulamentação da profissão, tinham 50 pessoas aqui na Paulista, né? Então, assim, precisa ter... Precisa. Eu estava até conversando com você, se fosse motoboy... Estaria em peso lá. Estaria em peso, né? Então, precisa se unir realmente e fazer alguma coisa. Porque, senão, depois fica reclamando e com lenço na mão chorando as pitangas. Mais do que reclamar, né? Você não vai reclamar, você vai ter que mudar de profissão. Porque essa, teoricamente, não sei como vai funcionar. Mas o bom é que o mercado está bom, a economia está boa e tem emprego com todo mundo. Ah, e a gente tem... Isso aí é bom. Ele está num país perfeito. Por falar, eu quero dar uma palinha aqui sobre monopólio. Na verdade, isso me parece que estão querendo monopolizar. E o monopólio é muito ruim. Vamos ver o monopólio do táxi. Vou dar um exemplo. Eu tirei esse final de semana na Feira Estética. O meu estúdio é aqui, muito perto da feira. E eu fui de Uber, serviço que eu adoro. Paguei R$8,00 daqui até lá. Balinha, água, ar-condicionado, tudo bonitinho. Na volta, eu gravei lá uns vídeos com o meu celular, acabou minha bateria. E eu não consegui pegar o Uber. Então, eu peguei um táxi. Paguei R$15,00 no mesmo trajeto, o dobro do preço. Motorista mal educado. O carro é todo comido. Velho, batendo tudo. Então, eu paguei o dobro do preço por uma qualidade muito inferior. Então, todo monopólio é ruim. Porque quando você concentra na mão de poucas pessoas, elas fazem o que querem. E também, concorrência demais também é ruim. Então, é preciso entender isso e fazer alguma coisa. Porque se isso acontecer, eu acho que vai ter um prejuízo muito grande para a população em si. Sim. Em termos de desemprego, em termos de muitas outras coisas. Porque por mais que o médico estude anos e anos e anos, ele não consegue entender de tudo. Não. É impossível trocar 50, mais de 50 anos de estudo de uma profissão por 5. Experiências, né? Por 8. Vai colocar 8. Que aí tem aí. Tá bom. Aqui, bote 10. Não é 50. A gente está trocando 50. Na verdade, a gente está deixando de ter um profissional de ponta para ter um médico generalista. O prejuízo não é só para o profissional, mas para a população, que vai ser atendida. Se era difícil ser atendido, né? O pessoal que ia buscar o SUS, etc. Já demorava um século para ser atendido. Você imagina agora, se esse ato médico for sancionado, quanto tempo a dona de casa, a população de um modo geral, que depende do SUS, vai demorar para ser atendido. Tem uma galera que está dizendo que vai aumentar a informalidade. isso você acha que vai aumentar mesmo? É. Hoje, teoricamente, a gente... O médico foi regulamentado por a lei que já existe, com dois vetos. E sem dúvida nenhuma, vai aumentar. Sem dúvida nenhuma. Porque você imagina, eu trabalho há quase 15 anos na profissão, você e outros profissionais que trabalham muito mais do que eu. Tem gente que trabalha há 30 anos fazendo isso. O que a pessoa vai fazer da vida agora? Vai deixar de trabalhar? Tem pessoas que doou a sua vida, doou o seu tempo, doou o seu dinheiro, tem investimento. Se for contar o que gastou, com faculdade, pós-graduação, congresso, pré-congresso, cursinho, aula... Vai tudo pelo lixo, porque... Como é que vai fazer? Então, realmente, é difícil. Algumas pessoas ainda falam assim, ah, mas a gente vai entrar na justiça e tal. A presidente Dilma, com o ministro da justiça, não conseguiu, na justiça, se manter no cargo dela. A única maneira que a gente tem é fazer a mobilização popular, que é onde os políticos têm o maior interesse. E foi a mobilização popular que tirou a Dilma do poder. Exato. Exato. E acho que é esse espírito que nós temos que fazer. Fazer uma grande mobilização. Primeiramente, a gente vai conscientizar, para depois mobilizar. A pessoa pode votar uma vez só? Só uma vez. Só uma vez. É por CPF? É por e-mail. Por e-mail? É. Ah, então ela pode criar outro e-mail. Teoricamente. Enfim, agora, é verdade que estão alegando muitos erros cometidos por profissionais? Bom, é verdade. É verdade isso? É verdade. Os médicos, eles não têm o que falar, porque não têm argumento, e estão falando isso. Mas tem uma matéria lá no grupo que eu publiquei, vocês podem buscar, vai estar agora aí, tá? Não ao ato médico, vocês podem clicar e acessar, depois do programa, não agora. Inclusive, a gente vai colocar o link aqui. Vai colocar o link, então. E lá, a gente coloca a quantidade de erros médicos que acontecem. Eu não estou aqui criticando os médicos que erram, não. Todos nós erramos, nós somos seres humanos. Os médicos erram, os esteticistas erram. Inclusive, teve um médico que postou para mim, está até na página do Estética na TV, dizendo assim, ah, a esteticista erra e eu tenho que me virar. Mas ele é médico para isso. Ele está lá para cuidar de pessoas. Ele está lá para quê? E teve um que falou assim, que sua mãe passar mal? É. Leva ela para o esteticista? É, leva ela para o esteticista. É uma pouca vergonha o que ele falou. É uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Quando eu quiser levar a minha mãe para a esteticista, é para cuidar dela. Porque eu sei que a esteticista... Dá beleza dela, ela faz a mais bonita do que ela já, né? Exatamente. Um beijo para a minha mãe, aproveitar. Inclusive, Cristiano, tem uma coisa muito engraçada. A minha mãe, ela... Na verdade, minha família veio uma família muito humilde, né? A minha avó foi costureira, a minha bisavó foi costureira, a minha mãe foi costureira. E há pouco tempo, a minha mãe falou assim, ah, filho, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. O que você me indica? E eu falei assim, mãe, faz micropigmentação, está em alto, o mercado está bom. Ela começou a fazer o curso de micropigmentação. E aí, alguns meses depois, agora, ela virou para mim, filho, você me indicou fazer micropigmentação, mas eu não vou poder trabalhar? Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje lutando. Eu indiquei uma coisa para a minha mãe que pode ser que ela não vá poder fazer no futuro. E eu não quero ter esse rancor, essa tristeza no meu coração de ter indicado a minha mãe uma coisa que ela não vai poder atuar. Eu estou triste com tudo isso que está acontecendo. E eu acredito que vocês estão. E a gente não pode pegar esse sentimento e ficar chorando. Não, eu peguei esse sentimento, transformei em força, estou mobilizando, muitas pessoas estão me ajudando e acho que é isso que a gente tem que fazer. Estou dizendo assim, tem que mostrar a cara desses médicos que disseram isso aí. Não dá, né? Eu não posso fazer isso. A gente, na publicação, a gente riscou e tiramos, exatamente. Exatamente. Mas nós não podemos fazer isso. Infelizmente, não podemos fazer isso. Aí toma um processo atuo aí. É, e já tem gente já me ameaçando, fazendo um monte de coisa. Eu não posso mais correr o risco, apesar de que eu acho que é meio difícil de alguém não me processar. já vai tomar uns processinhos. Já o que eu falei aqui já corrogrou grande. Enfim, né? Alguém está dando a cara a tapa, né? Pelos demais. Parabéns aí pela... Estão no bem me processar. Não quero processo para mim. Eu sou apenas um divulgador de... de... um divulgador de informação. Pelo amor de Deus. Quer processar? Processar esse rapaz aqui, ó, ele é mais rico, já pode pagar todos os processos. Já, tá vendo, ó? Não, brincadeira. Vamos lá. A gente brinca porque tem que brincar mesmo, mas realmente é um assunto sério isso. Vamos para mais perguntas aqui. Estão falando sobre alguns erros que médicos fizeram. Passou no Fantástico ontem, eu não vi. A Fátima está falando parabéns por lutar por toda a nossa. Obrigado, Fátima. Vamos ver aqui quem mais está mandando pergunta. Agora no Facebook. A Lígia Rosa fala assim, ó, concordo, o erro é humano, mas rebaixar a categoria é um absurdo porque estudou medicina e leva o nome de doutor, acha que as demais categorias não são competentes. Estudo, me qualifico para uma ignorância dessa. então para votar o endereço, vamos colocar o endereço de novo aí? É o do Senado, né? Coloca aí a lana na tela, vamos já. Pessoal, vote, né? Você quer votar a favor do ato médico, vota, não tem problema nenhum. A gente está aqui direcionando o voto. se você acha que... Vó, mas se você quer defender sua profissão... Eu prefiro que vote contra. Que vote contra o ato médico. Vote contra. Porque... É importante, Cristiano, e eu queria aproveitar, se você me permitir, de lançar um grande desafio hoje. Eu queria lançar um desafio. Eu sei que é difícil, as pessoas trabalham, não tem tempo, mas nós precisamos arrumar esse tempo. Nós precisamos. Sou pai, tenho três filhos, larguei minha família no Rio de Janeiro e vim aqui hoje para poder levar essa informação para todos vocês. E a gente hoje tem 100 mil votos. Eu acho que a maior resposta que a gente pode ter dessas pessoas é que falassem Ah, Luiz, a gente não tinha compromisso porque a gente não sabia. Porque eu vejo que muita gente não sabia como fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se comprometer. E não é comigo vocês estão se comprometendo. É com vocês. São com vocês mesmo. Com a vida de vocês. É o ganha-pão de vocês. Então, nós não podemos abrir mão do nosso ganha-pão. Impótese nenhuma. Pelo menos, eu já me posicionei. A minha posição é contra o ato médico. Vou lutar. Pode fazer o que for. Pode postar na minha página que eu sou idiota. que eu sou... Quais são as outras coisas que a gente posta? Ah, eu nem lembro mais. Eu não vou nem citar coisa aqui. É um adjetivo, assim. É, um adjetivo maravilhoso. Pode falar. Vocês não têm argumento. Pode me chamar para um debate. Até porque, deixa eu... Desculpa te cortar. Eles... Cada um tem sua razão. Né? Você que tem marido aí em casa, você tem mulher, você sabe que você fala uma coisa, cada um tem sua razão. Mas a questão é discutir em alto nível. Olha, a minha posição é essa, a sua posição é essa. E discute. Não chamar o rapaz de idiota, o rapaz de... Vassalo. De vassalo, sei lá, quais foram os nomes. Oi? Você quer pôr imagem do que te xingaram? Não precisa, né? Mas está no Facebook do programa Sete Na TV. Eu partilhei lá. E também no grupo. Coloca o link do grupo aí que vai entrar no grupo. Tem lá. Todos os... Mandei até no WhatsApp do programa Sete Na TV. Então, assim, é importante, as pessoas, algumas pessoas não sabem como fazer. Acho que a primeira coisa é... Está aumentando a audiência, está perto de bater o recorde. O recorde. Vamos lá, pessoal. Vamos ver. Eu acho que o maior comprometimento... Eu quero ver o coraçãozinho. Eu quero ver quem está contra, você vai dar o coraçãozinho no Facebook. Quem está no Facebook ou vai curtir aqui no YouTube. Quero ver os corações voar. Cadê, Cristiano? Eu quero ver também. Vira para mim, vamos ver. Vou virar para você aqui. Olha, olha. Vamos ver. É que tem um delayzinho de uns 30 segundos. Mas, olha, começou a voar primeiro. Vamos ver. Vai falando e você vai vendo. Olha, bastante coração. Bom, é... Olha... Olha, coração. Ih, começou, hein? Vai coração, vai coração. Bom, vamos mobilizar. Eu acho que esse é o ponto X da questão. Eu estou mega feliz de estar aqui hoje e poder ter essa reciprocidade dessas pessoas. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar. Nós temos esse vídeo agora do Estética na TV. Ele vai estar disponível aonde depois, Cristiano? No youtube.com. Youtube.com barra Estética na TV. Você tem acesso a esse vídeo e depois a gente vai compartilhar o link. Então... Terminou o programa e já está disponível. Já está disponível. Está disponível. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é compartilhar esse vídeo para conscientizar todos os seus amigos. Pega o link, bota no WhatsApp, bota no grupo que você tem. Doa pelo menos uma hora do seu dia. Uma hora. Ah, eu não posso uma hora. Doa 30 minutos. Impossível ninguém ter 30 minutos. Todo mundo tem 30 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Eu acho que para compartilhar demora um minuto. Não, nem segundos. Nem segundos. Segundos. Mas eu acho que o ponto é esse. você se comprometer. E outra coisa. Todos se comprometer. Até o fim do mês. Da gente dobrar a quantidade de votos que nós temos hoje. Até o final do mês. Até o final do mês agora. Daqui a 5 dias. Daqui a 5 dias a gente chegar a 200 mil votos contra o ato médico. Eu acho que essa vai ser a melhor resposta que a gente vai ter. Para isso, não é só votar. Você tem que pedir para a sua mãe votar. Para o seu marido votar. Para o seu filho votar. Compartilhar. Pedir para os profissionais do seu grupo de estética. Sabe aquele que você acorda e manda lá no grupo bom dia, gente. Sabe aquelas coisas. Não manda bom dia. Manda. Vamos votar. Vamos. Esclarece. Manda um texto. Sim. Manda o vídeo. Manda o vídeo. Pode mandar o vídeo primeiro. Manda um texto junto explicando do que se trata. E depende da causa. O meu amigo aqui, o Oswaldo Fedel, ele fala assim que realmente é um retrocesso. A monopolização aí. E os profissionais aqui estão realmente mandando muitas mensagens, tanto no Facebook como no YouTube. E eu queria que você complementasse, que o nosso tempo já estourou, mas que você desse a sua complementação aí com tudo que você tiver para falar. Ótimo. Bom, primeiramente eu quero chamar a atenção de todos vocês e poder citar aqui também, se você me permitir, algumas pessoas que até agora vêm ajudando esse movimento. Esse movimento não é meu, esse movimento é nosso. É muito importante. Essa causa é uma causa de todo mundo que precisa lutar por ela. Então, queria agradecer a doutora Ana Carolina Pulga, biomédica, fundadora lá da Sociedade Brasileira de Biomedicina. Uma pessoa espetacular. Vem nos ajudando o tempo todo, compartilhando, publicando nas páginas todas. A doutora Valéria Calazans, fisioterapeuta lá do CTQ. Ela é professora universitária do Rio de Janeiro, de pós-graduação. Vem também lutando bastante. A própria Cristiane Ross. Cristiane, um grande abraço. Está sendo lá do portal do esteticista. Está sendo uma pessoa ímpar nesse combate. Ela é muito engajada em tudo. E ele falando e o coração rolando. Agradecer também o Vitor Negrão e uma série de tatuadores. O nosso grupo não tem só profissionais da área de saúde. Tem muitos tatuadores. Parabéns pelos tatuadores. Citar duas pessoas aqui da área da enfermagem. O Mário Henrique e a Lilian de Paula. O Mário, em especial, vem botando a cara a tapa, sabe, Cristiane? Ele entra nos grupos e vai no Facebook da senadora, coloca, critica. Mário, parabéns. Você é o maior exemplo que a gente tem dentro do nosso grupo pela luta e pela perseverança. A doutora André também, que é acupunturista, o pessoal da acupuntura. Enfim, todos os profissionais. Mas eu quero dizer, ainda é muito pouco. A gente tem aí meia dúzia de gato pingado, com bastante expressão, é claro, que está movimentando. Mas a gente precisa mobilizar. E a mobilização tem que ser de todos. A primeira coisa é pedir para todo mundo votar. Pegar o link, que já está disponível, compartilhar para todo mundo. E a gente chegar, nossa meta, a gente vai ver. Nós vamos publicar em todas as páginas que a gente tem do Cristiano. E vamos comemorar se até o final desse mês... Esse mês termina quando? Dia 30? O meu assistente vai ver agora. É 30 ou 31? Olha, eu tenho aqui também no meu computador, né? 31. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias ainda. Nós temos 6 dias para dobrar a quantidade de votação. E é simples. Conscientiza. É impossível a gente ter 100 mil profissionais. Acho que o primeiro passo é esse. O segundo passo é a gente mobilizar em cada estado. No Rio de Janeiro eu já estou fazendo isso. Eu já conversei com alguns assessores do senador do Rio de Janeiro. E ele já se colocou inclinado para poder marcar e poder discutir. Mas a gente precisa fazer porque o nosso tempo é pouco. Essa PL está na agenda a qualquer momento. Pode ser que amanhã entre na agenda e seja votado. Então é uma coisa muito rápida. Então nós temos que ser rápidos, articularmos bem rápido. E como você faz? As lideranças de cada estado, que aí tem, se vocês quiserem depois, podem entrar em contato comigo através do Facebook. Eu posso orientar vocês depois. Cada liderança se unir do seu estado e fazer contato com o senador do seu estado. Esse é o primeiro passo. Marcar uma reunião com ele, uma pauta na agenda, conversar, mandar e-mail e explicar que você é contra e o prejuízo vai ser grande. Bom, a resposta que a gente pode dar para o Senado, caso venha passar e ser votado a favor, mesmo a gente tendo toda essa mobilização, eu acredito que não é isso que eu quero. Mas você imagina, Cristiano, a gente ir para a rua um dia com todos os profissionais da área da saúde e deixar só os médicos trabalhando. Você imagina, eles não querem tocar a coisa? A gente sai, vamos um dia para a rua, mobilizamos em todos os estados e a gente deixa eles trabalhando. Não é isso que a gente quer. Mas se for preciso, nós vamos fazer tudo o que for preciso para lutar a favor da nossa profissão. E a segunda coisa, esse é um projeto que está no Senado, está tramitando no Senado, depois vai para a Câmara, se não tiver, depois que votado, vai para a Câmara e a gente mobilizar na Câmara. Uma outra coisa importante é as pessoas participarem dos grupos que a gente já tem e da página. Isso vai estar sempre disponível no programa do Cristiano, que é o nosso canal que luta pela profissão também. E a gente vai estar o tempo todo orientando a vocês o que tem que ser feito, de que maneira tem que ser feito, discutindo, a gente trocando informações de cada estado. Acho que a pior é isso, a gente dobrar esse número. Se a gente conseguir dobrar, no próximo mês a gente chegar a um milhão de votos. Isso se não for votado antes no Senado. Eu acho que esses são os pontos básicos que a gente precisa fazer, precisa lutar pela profissão. Saia do seu conforto. Eu convido a você a sair do seu conforto hoje. Vamos lutar. As pessoas falam que eu não gosto de política, eu não gosto disso. Hoje você tem uma causa, a sua. É a sua causa, é a sua profissão. Então lute por ela. Lute por ela. Para um dia você não se arrepender. É isso aí. Parabéns. E você está lutando aí pelos seus filhos, pela sua mãe e pela sua profissão, porque realmente é o seu negócio. Sim. É. Sim, sim. É esse mercado, né? Sim. Agradecer. Eu acabei de agradecer também um grande amigo, o Gerson. Não esquece ninguém. Não é. O Gerson também, lá do Negócio Estética, vem nos ajudando também bastante. Tem uma série de pessoas aqui, vou acabar esquecendo, me perdoe se eu esqueci alguém, mas eu queria agradecer a todos que estão no grupo, os que não estão no grupo, que estão postando os micropigmentadores, os tatuadores e parabenizar pela luta. Essa luta é nossa. Nós não tínhamos uma causa, agora nós temos. Então vamos lutar. É isso aí. E finalizando aqui, queria agradecer muito a sua presença. Vocês não estão vendo, mas ele está com o olho marejado aqui, para entregar você. Entre lá no grupo, não ao Mato Médico, no Facebook. Voltem lá, o link vai aparecer aí para vocês. Participem, mostrem a sua cara, façam a sua parte, porque o Luiz sozinho não consegue fazer nada. Ele é um mobilizador, ele é um líder que está tentando conscientizar, não contra os médicos, mas sim a favor da fisioterapia, da estética. E da população de modo geral. E da população de modo geral, porque apesar de hoje o mundo prevalecer os interesses financeiros, a gente tem que primeiro, Deus passou aqui, há dois mil anos atrás e ensinou, que amar ao próximo como a si mesmo. E a gente não deve colocar em primeiro lugar os interesses financeiros de uma categoria, de uma classe, que eu sei que hoje domina o mundo em todas as áreas. Os interesses de ganhar mais e ganhar bilhões, como a gente viu, nós temos roubados descaradamente com um déficit de bilhões, enquanto pessoas passam necessidade e outras morrem em hospitais. Esperando, né? Enquanto a gente faz uma Olimpíada e tem pessoas morrendo porque não tem um básico, e não tem o atendimento necessário no hospital e você vê lá profissionais não comprometidos porque não receberam o seu salário e tem o ser humano morrendo e tudo mais. Mas o importante é que em primeiro lugar esteja a população. Sem dúvida. Em primeiro lugar a saúde. O programa 7 na TV, eu falei uma vez, ele não é feito para profissional de estética. O nosso foco é o público final. Só que a gente não fala para o público final, a gente mobiliza o profissional de estética, para que ele leve o melhor para o público final. Para que ele trate o público final não como uma moeda, e sim como um ser humano. E que ele faça aquilo que está dentro da sua atribuição, que ele não ultrapasse a sua atribuição e faça aquilo que ele aprendeu a fazer, para que ele não coloque a saúde em risco. A gente vê muita gente colocando a saúde do próximo em risco, queimando, causando, porque fez coisas que não estavam dentro da sua atribuição ou não tomou o devido cuidado, não estudou o que deveria estudar. Mas enfim, o importante é que essa lei, que as lideranças possam ver que essa lei é absurda. a gente vê que não pode colocar tudo em uma categoria só, que o nosso querido Luiz falou, trocar 50, 60 anos de estudo juntos, de vários segmentos, em 8 anos de estudo, 10 anos de estudo, apenas por um capricho financeiro. Então, é a hora de você participar, né? O Luiz, ele está fazendo muito mais, ele está dando uma cara a tapa, ele está sendo achincalhado, xingado, saiu do Rio de Janeiro, pagou a passagem, pagou a hospedagem, pagou a alimentação, deixou a família lá, recebeu ameaça. Porque ele está lutando por ele, pela categoria dele, pela mãe, pelos filhos, por todos que estão envolvidos e, consequentemente, por você. Então, o mínimo que você deve fazer é votar. Votar contra para que as autoridades vejam que tem pessoas que não querem esse ato médico. Porque, realmente, me parece, pelo que a gente entendeu, que seria um retrocesso muito grande. Além de um grande golpe, né? Além de um grande golpe, né? A gente falou até no vídeo, a gente não é PT, eu também não gosto do PT. Ele falou também que não gosta do PT. Acho que ninguém gosta do PT, só os petistas. Mas, enfim, só os políticos, né, que são do PT. Mas, enfim, o importante é que o ser humano, a população, você que trabalhou, você que estudou, você que investiu para ter uma profissão digna, que possa continuar exercendo a sua profissão, dignamente, levando o melhor para o seu cliente. Legalmente. 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 você, Cristiano, você é uma pessoa comprometida com a profissão, uma pessoa comprometida em levar o conhecimento e, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma que o canal Estética na TV é o maior canal que tem a nível Brasil, mundial, no que a gente tem o pessoal do Equador, né? É, tem mais de 20 países que assistem o programa. 20 países assistindo o programa. Sem dúvida nenhuma, é um programa que leva a informação que é de extrema importância para esse profissional que fica o dia todo trabalhando, atendendo, não tem tempo. Essa é uma horinha que ele tem para poder ouvir e se alimentar de informações que vai ajudar ele na profissão. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras. E até o próximo programa Estética na TV. Enquanto isso, vai votando, vai compartilhando e, quem sabe, aí a gente tenha cada vez dias melhores quando passar essa crise, esse momento de dificuldade e você puder usufruir aí cada vez mais do seu trabalho que é tão importante para as pessoas. Levar autoestima para as pessoas é algo tão nobre como levar saúde, como levar uma palavra amiga, porque a autoestima realmente devolve o ser humano a vontade de viver. Um grande abraço e até o próximo programa Estética na TV. Estética na TV Estética na TV Obrigado.